A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo Como tá comigo? Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma Sossega e acalma minha vida agitada Tua presença me acolhe, não vou embora É tu essa hora, estou nascendo Adorarei, Espírito Santo Fogo suave e abrazador, doce hóspede da alma Adorarei, Espírito Santo Fogo suave e abrazador, doce hóspede da alma Que lindo isso Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciamos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vamos a mensagem do dia, vai lá A música que ouvimos há pouco dizia assim Te adorarei Meu Deus, vivo e verdadeiro, te adorarei E me veio o coração de abrir a palavra de Deus no Salmo 92 E esse Salmo diz assim Ó Senhor Deus Como é bom dar-te graças Como é bom cantar hinos em tua honra Ó Altíssimo Como é bom anunciar de manhã o teu amor E de noite a tua fidelidade Com a música de uma arpa de dez cordas E ao som da lira Ó Senhor Os teus feitos poderosos me tornam feliz Eu canto de alegria Pelas coisas que fazes Que grandes coisas tens feito Ó Senhor Como é difícil entender os teus pensamentos Aqui está uma coisa que o tolo não entende E o ignorante não pode compreender Os que praticam más ações Crescem como a erva E os perversos podem prosperar Porém Eles serão completamente destruídos Pois tu ó Senhor Estás para sempre acima de tudo e de todos Nós sabemos que os teus inimigos morrerão E que todos os maus serão derrotados Tu me tens tornado forte como um touro selvagem E me tens abençoado Com a felicidade Tenho visto a derrota dos meus inimigos E ouvido os gritos dos maus Os bons florescem como as palmeiras Eles crescem como cedros dos montes líbanos Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor Que florescem nos pátios do templo do nosso Deus Na velhice Eles ainda produzem frutos São sempre fortes e cheios de vida Isso prova que o Senhor Deus é justo Prova que Ele A minha rocha Não comete injustiça Alguns pequenos trechos desse Salmo 92 Para nos inspirar Como é bom te dar graças Senhor Como é bom cantar hinos Em tua honra Eu canto de alegria Pelas coisas que fazes Esse Salmo Ele vai dizendo que O Senhor no seu poder Merece toda A glória Merece toda A honra E por isso eu dou graças E por isso eu canto E por isso Eu agradeço Eu dou graças ao Senhor Pelas maravilhas que Ele realiza Em mim E por isso eu digo Aleluia Aleluia Por isso eu digo Obrigado Senhor Pela minha vida Obrigado Senhor Pelas pessoas boas Que o Senhor vai colocando Ao meu redor Por isso eu digo Aleluia Quais são os momentos As razões Que fazem você dizer Aleluia Senhor Obrigado pela minha vida Aleluia Obrigado Senhor Pelas pessoas que eu amo E pelas pessoas que Me fez sorrir Me fez cantar E por isso eu digo Aleluia Obrigado Senhor Pela minha saúde Obrigado Senhor Pela doença Obrigado Senhor Pelas lutas Pelas vitórias Obrigado Senhor Pelas derrotas Obrigado Senhor Por tudo Por tudo Maravilhoso Senhor Obrigado por tudo O Senhor é poderoso E eu dou graças Obrigado Senhor Obrigado Senhor A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais velas canções Poemas, salmos e orações Descrevem o que eu sinto Aleluia O Natal está chegando Vamos celebrar o nascimento do menino Jesus O nosso Salvador Por isso, este é um tempo de amor Paz e esperança De que toda a escuridão Se transformará em luz Aqui na Rede Vida Você vai encontrar Uma programação de Natal especial Sintonizando com a gente Você e sua família Poderão viver o verdadeiro espírito do Natal Que é Jesus Cada passo que vamos percorrer Neste mês de dezembro Será em vista da beleza De celebrar que Deus se fez um de nós E que tal qual a estrela de Belém Somos todos convidados A anunciar a chegada do Salvador Reúna seus entes queridos E participe da nossa programação especial Rede Vida, o canal da família Eu quero agradecer Todas as pessoas que estão Entrando em contato conosco E dizendo Eu quero fazer parte dessa obra Eu recebi uma lista E nessa lista O nome de algumas pessoas Que agora são Nossos benfeitores Adeilda Nunca mais você vai deixar de receber Uma missa a cada dia Adriano Inácio Todos os dias Nós vamos rezar por você Ângelo Fernando Muito obrigado Bernadette Inácio Conte comigo Carmen Lúcia Pode ter certeza Todos os dias Uma missa na sua intenção Edgar Obrigado viu Fátima Aparecida Ruiz Muito obrigado Geraldino Que Deus te abençoe Girlande Que Deus te abençoe Iria Eudóxia Muito obrigado Ivone Paz Muito obrigado Jaqueline Maria Coelho Muito obrigado Joel Augusto Que Deus te abençoe Lúcia Helena Muito obrigado Luiz Carlos Obrigado Manuel Augustinho Muito obrigado Maria Aparecida Que Deus te abençoe Maria da Penha Muito obrigado Maria de Fátima Deus recompense Tudo o que está fazendo por nós Maria Tamiris Obrigado Maria Vieira Muito obrigado Mário Tadeu Muito obrigado Natalice Gonçalves Que Deus te abençoe E te proteja Rita Schmidt Obrigado Rogério Gomes Muito obrigado Terço Crispim Muito obrigado Ó Alda 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 Gleisi Muito obrigado Celie Que Deus te abençoe José Bernardino Sônia Maria Que Deus te abençoe Sempre Gente Aqui eu tenho Padrinhos Madrinhas Aqui eu tenho Novos Benfeitores Eu sou muito grato A todos vocês Obrigado De coração Muito obrigado E esses nomes todos Serão consagrados Aqui Diante Dessa Imagem Do menino Jesus E nós vamos deixar ali Como Um presente Tá aqui também Ó As intenções Os pedidos Que estão chegando De todas as partes Do Brasil Que Deus te abençoe E te proteja Viu Ângela Tô rezando Divina Conta comigo Eloi E Deus abençoe Fernanda Todos os nossos Benfeitores Todos os pedidos De oração Todos Os pedidos Deixados aqui Ao lado da manjedoura E eu tenho certeza De que o próprio Jesus Acolhe cada um Desses nomes E eu quero deixar Também o seu nome Suas intenções Seus pedidos Liga pra mim 0 4200 8080 Se você ligar Agora Você se torna Bem feitor Já espiritualmente Por que? Não tem ninguém Pra atender você Nessa madrugada Não tem problema O seu telefone Já vai ficar Registrado A partir do momento Que o seu telefone Fica registrado A minha equipe Vai chegando A partir das 8 horas Da manhã E vai ligando E vai retornando Cada uma dessas ligações 0 Que não dura 11 4200 8080 Então Cid Eu queria muito Fazer uma doação Em Pix Pega agora Esse Pix Que tá aparecendo aí Faz a sua doação agora E de uma forma espiritual Você também Já tá dizendo pra nós Eu acredito nessa obra Essa obra Tem que continuar Esse bem Nas madrugadas Precisa continuar Sendo feito Da Osites Tá aqui ó Chave fix 11 970610457 Minha gente Pegar o telefone E ligar rapidinho Porque agora Tem possibilidade De ter Você Sua família Suas intenções Seus pedidos Fazendo parte Aqui do nosso projeto Pedindo a Nossa Senhora Pelas nossas famílias Né Há uma música Que diz assim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós E essa mesma misericórdia Que eu vou pedir Jesus Filho de Davi Tem misericórdia E eu peço Misericórdia Teu carinho Me alugue Jesus Cercado de Da paz Do amor Da esperança José Maria Mãe Alguns pastores Eu sei Mas a simplicidade De um berço Feito de palha Não passei De uma criança E ali estava O menino Deus Eu te dou graça Senhor Pela tua bondade Entre nós Por ter um dia Escolhido Estar entre nós Nossa Senhora É mãe E ela sabe Das nossas dores Ela sabe Das nossas necessidades Obrigado mãe Por vir em nosso socorro Nesse tempo Que nos prepara Para essa grande festa Receber Jesus Jesus O Filho de Deus Nasce Entre nós Eu creio Eu confio Eu espero Amém Amém Me dar teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existo Devo a ti E meu respirar Mãe Tão puro amor De mãe Que às vezes Não me vem Palavras Pra expressar Mãe Pra ti Conjugo O verbo Amar Meu filho Largou tudo Por uma moça Que conheceu na internet Foi embora de casa Não vai mais Para a faculdade Nem atende As minhas ligações Estou desesperada Não sei Se um dia Ele vai voltar O que eu faço Preciso de uma palavra Para acalmar Meu coração Judite Claro que ele vai voltar Óbvio que ele vai voltar O que está acontecendo Judite Seu filho está Apaixonado Só que a paixão Veio numa proporção Que ele não está Conseguindo se conter Ele está vivendo Em função Dessa moça Que ele conheceu Na internet Isso pode acontecer Pode Em geral Acontece Por isso que nós Chamamos Esse período De Paixão Paixão Não é só assim O lado Bonito Paixão Também significa Sofrimento Não é à toa Que a gente fala Paixão de Cristo Seu filho está Em sofrimento Um pouco cego Seu filho vai acordar E a hora que ele acordar Ele vai perceber Tudo que ele está vivendo E aí ele vai Retomar as forças A consciência Entre os muitos estragos Que podem acontecer Nesse período É isso que eu vou pedir Senhor Cuida Senhor Dá paz a esse coração De mãe Dá paz a esse filho Que foi que te encantou Nesta donzela Que foi meu São José Que foi que te levou A casa dela Que foi meu São José Andavas procurando A namorada ideal Pedias ao Senhor Que te ajudasse a encontrar E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria Que foi que viste Tu nos olhos dela Que foi meu São José Que foi que até Te fez sonhar com ela No céu de Nazaré Andavas procurando A namorada ideal Pedias ao Senhor Que te ajudasse A encontrá-la E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria Agora despousaste A tua eleita Na paz do teu Senhor A vida A vida se tornou Bem mais perfeita Com ela Tem mais cor Andavas procurando A namorada ideal Pedias ao Senhor Que te ajudasse A encontrá-la E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria E de repente Um dia Alguém te apresentou Maria 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 Quando um casal recebe O sacramento do matrimônio Promete diante de Deus E da igreja Que amará o seu cônjuge Como Cristo nos ama E permanecerá Fiel Porém Sabemos que no dia a dia Surgem dificuldades Que podem tornar A convivência Turbulenta Por isso Separamos Algumas dicas Para que você Tenha um casamento Feliz Orem um pelo outro A oração Deve ser a base De qualquer Família católica Uma vez Que ela tem Deus Como o centro Da sua vida E orar E orar um pelo outro Juntos Não só Aproxima o casal Como fortalece O relacionamento Busquem oportunidades De ajudar os outros Como casal E como família Praticar a caridade Junto ao seu cônjuge Faz com que o seu olhar De admiração Por ele Aumente Além de despertar A cooperatividade Entre vocês Tenham momentos De lazer Juntos Momentos De lazer Como esportes Passeios E hobbies Em comum Podem trazer leveza A relação Tão necessária Nos dias atuais Procurem Ajuda profissional Se necessário Caso sintam Que tentaram Com todos Os recursos Que tinham E não alcançaram O objetivo Desejado Procurem Ajuda profissional Como terapia Ela só irá Ajudar A fortalecer A relação E unir O casal Trazendo Sintonia Para os dois Nós vamos rezar Pelos casais De forma especial Por aqueles Que mais Estão precisando De oração Eu quero Ir colocando Ao longo Desse Terço Do abraço As intenções E os pedidos Que estão chegando O terço Eu intitulei Nossa Senhora Do abraço Que tem tudo a ver Com o nosso programa Terço De Nossa Senhora Do abraço É pra Trazer aquele conforto Que o seu coração Está precisando A força A força Que o seu coração Está precisando A iluminação Que o seu coração Está precisando E também pra iluminar Os nossos casamentos Nossos matrimônios Por todos Aqueles que estão Vivendo tribulações No matrimônio Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E me vem também O coração De trazer Todos aqueles Que estão Se alegrando Com o matrimônio Porque muitas vezes A gente reza Só trazendo O aspecto Mais negativo E eu quero Com esse terço De Nossa Senhora Do abraço Trazer também Aquilo que é positivo Em ação de graça Nós começamos O programa Dizendo Eu te adorarei Espírito Santo Eu te adorarei E o Salmo 96 Dizia Eu te dou graças Senhor Por tudo Reza comigo O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E agora Enquanto a gente Reza As dez invocações Eu pergunto Maria Tu sabias Que o teu menino Andaria sobre as águas Maria Tu sabias Que o teu filho Seria Crucificado Crucificado Maria Tu sabias Que o teu coração Iria sofrer Tanto Mesmo que eu não Compreenda tudo Eis-me aqui Para fazer a vontade Do meu Deus Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Ivanildo Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Queria que orasse Por minha esposa Meu filho Davi Todos os dias Eu acordo Três horas da manhã Para orar Com você Ivanildo Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Luciana Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Todos os dias Assista o seu programa Eu peço oração Pela minha mãe Que faleceu Amanhã faz Quinze dias Eu estou sem chão Me ajude Com suas doces Palavras Luciana Você vai sentir Uma paz Nesse momento Uma força interior Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Reinaldo Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Dalcide Seu programa É muito abençoado Vejo sempre Na madrugada Tenho insônia Peço cura Reinaldo Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Diga comigo Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Sebastiana Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Eu quero pedir Oração Para meu irmão Ézio Que sofreu Um AVC E ele está Precisando De muitas Bênçãos Coloca Em oração O nome dele Eu assisto Todos os dias Ele não anda Nem fala Ele é muito novo Um abraço Para todos vocês Aí da rede de vida Sebastiana Hoje É dia de vitória Eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Zilá Claro que eu estou Rezando Vejo sempre Teus programas Rezo contigo E tenho um grupo De oração Peço a Deus Que te ilumine E abençoe Sempre A cada dia Zilá Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Amém O teu bebê Faria os cegos Verem Será que tu sabias Que o teu filho Até Está de acalmaria Tu sabias Que o teu menino Era a verdadeira luz Que ao beijar Teu bebezinho Beijavas O próprio Deus Maria Tu sabias Que as o tu sabias Será que tu sabias Maria Maria Tu sabias Que as o tu sabias Será que tu sabias As trigêmeas brasileiras Maria Gorete Maria de Lourdes E Maria Aparecida De 57 anos Seguiram um caminho Idêntico na vida Se tornaram freiras Na mesma congregação As franciscanas Do Sagrado Coração de Jesus As três irmãs São de Itamira Distrito de Aporá Na Bahia Nascidas em uma família católica Elas sentiram o chamado Da vocação religiosa Já na infância Quando conheceram Uma freira da Itália Chamada Irmã Ricarda Que visitava as comunidades Onde as irmãs Participavam da Santa Missa Um dia Um paroco Ouviu falar Desse desejo profundo Que habitava As três jovens Depois de entrar em contato Com o convento em Salvador Uma das três irmãs Maria de Lourdes Foi para lá Iniciar a vida religiosa As outras duas Ficaram em casa Para ajudar a mãe A cuidar dos irmãos Mais novos Um ano depois Maria Aparecida Também entrou para o convento E depois foi a vez De Maria Gorete A presença das trigêmeas Causou alguns problemas Com as irmãs do convento Pois eram Frequentemente Confundidas Cada uma Trabalhava em um setor Diferente E era sempre Uma confusão Há vários anos Elas seguem a vocação Em diferentes lugares Irmã Gorete Trabalha em um asilo Lourdes Se estabeleceu Em outro convento Em Salvador E a Aparecida Cuida da mãe De 85 anos Essa história Das irmãs Que seguiram O caminho da fé E encontraram sentido Na vida Seguindo Jesus É muito bonita E inspiradora Você sabe Eu estava pensando aqui Eu ainda menino Eu frequentava Uma paróquia Chamada Imaculada Conceição Em Piracicaba E eu me lembro Com muito carinho O quanto Essa paróquia Imaculada Conceição Ela tinha A presença feminina De uma forma Muito intensa Muito forte Assim como talvez Sejam Todas as paróquias Por esse Brasil E por esse mundo Talvez tenhamos Ali ativamente Envolvidos Muito mais Mulheres Do que homens As mulheres Elas Podem Fazer Muitos trabalhos Diferentes Por exemplo Eu conheço Mulheres Que cuidam Da música Conheço Mulheres Mulheres Que tocam instrumentos Musicais Conheço Mulheres Que adoram O Santíssimo E não apenas Como freiras Mas elas Estão a serviço Mesmo Dessa comunidade Embora casadas Tendo seus compromissos Em casa Tendo que cuidar Das crianças Eu conheço Comunidades Onde as mulheres Se dividem Num grupo De oração Para adorar A Jesus Sacramentado Eu conheço Mulheres Que trabalham Como catequistas Quantas catequistas Por esse Brasil Afora Eu conheço Mulheres Que são ministras De eucaristia Mulheres Que estão envolvidas Em projetos Missionários Projetos Sociais Da igreja Eu conheço Mulheres Que Tem uma Garra Tão forte E tem um desejo Tão forte De fazer o bem Que transformam As comunidades A partir do trabalho Que elas tem O padre Sozinho Não dá conta Ele se cerca De muitas Mulheres Que estão ao lado Estendendo as mãos Orientando Eu conheço Psicólogas Por exemplo Que fazem Um trabalho Junto As comunidades E comunidades Eclesiais Tem mulheres Que exercem Um papel Importante No aconselhamento Na parte Financeira Das nossas Paróquias Eu conheço Muitas Mulheres Que Trazem Vida As comunidades Quantas mulheres Foram curadas Por Jesus Nesses dias Eu falei Sobre Aquela mulher Encurvada E Jesus Endireita Essa mulher E a partir Daquele dia Essa mulher Esteve sempre Ao lado De Jesus Eu canto E componho Músicas Sobre mulheres Tocar seu manto E ser curada Há tanto tempo Ela sofria Ela sangrava Ela sabia Que jamais O seu sangue Estancaria Como ferida Desatada No coração Que perde Tudo Na dor De nunca Ser amada E Jesus Olhou Pra ela Com ternura Então Lhe disse Coragem Minha filha Tua fé Te salvou Ela queria Ver Jesus Tocar seu manto E ser curada Há tanto tempo Ela sofria Ela sangrava Ela sabia Que jamais O seu sangue Estancaria Uma mulher Tinha estado Muito doente Por 12 anos Ela tinha ido A muitos médicos Mas eles Não haviam Conseguido Ajudá-la Um dia Ela viu Jesus Cercado Por muitas Pessoas Ela acreditava Que seria curada Apenas tocando Suas vestes Ela caminhou Através da multidão E tocou Em suas vestes Ela foi curada Imediatamente Jesus Virou-se E perguntou Quem tocou Minhas vestes? A mulher Ficou com medo Ela se ajoelhou Em frente ao Salvador E disse Que o havia tocado Jesus disse a ela Que sua fé nele A havia curado E falando em mulheres Mulheres que se encontraram com Jesus Mulheres que tiveram a vida transformada Eu me lembro daquele poço E aquela mulher ao lado de Jesus E ele pede a ela Mulher, me dá um pouco de água Se já pegou água Se já pegou água Me dá um pouco Numa época em que jamais um homem Pediria água A uma mulher Ainda mais em praça pública E um dia eu fiz essa canção Luz Luz Para o meu viver Paz Do meu coração És o meu caminho A minha vida Tu chegaste bem Perto de mim Me pediste água Para beber Eu confesso que Não entendi o teu olhar Mas eu entendi Que ali havia muito amor Luz 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 Para o meu viver Paz No meu coração És o meu caminho A minha vida O teu modo O teu modo De falar De Deus Me encantou Deu vida Ao meu ser Eu já nem me lembro Em que parte Eu deixei Tentas coisas Tentas coisas Que não me deixavam Ser feliz Luz Para o meu viver Paz No meu coração És o meu caminho A minha vida Tu chegaste bem Perto de mim Bonito isso, né? Tu chegaste bem perto de mim Me pediste água Para beber Eu confesso que Não entendi O teu olhar Mas eu entendi Que ali havia Muito amor O teu modo De falar De Deus Me encantou Deu vida Ao meu ser Eu já nem me lembro Em que parte Eu deixei Tentas coisas Tentas coisas Que não me deixavam Ser feliz Luz Para o meu viver Paz Paz Do meu coração Esse é o meu caminho Nas minhas madrugadas Obrigada Obrigada Meu bom amigo Deus te abençoe Tem coisa mais gostosa Tem coisa mais gostosa Que sentir esse carinho Maria Lúcia Obrigado, viu? Muito obrigado Eu quero Que você sinta meu carinho E meu abraço Esse abraço Esse abraço é seu Que falta um abraço Paz Que falta nos faz um amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Que falta um abraço Paz E eu quero aqui Nesse programa Realmente todos os dias Fazer a diferença na vida Daquelas pessoas Que mais precisam Se quer o seu nome Sendo colocado aqui Nessa manjedoura Assim como hoje Nós temos A Adeilda Adriano Ângelo Bernadette Carmen Lúcia Edgar Fátima Aparecida Geraldino Girlande Iria Ivone Jaqueline Joel Augusto Lúcia Helena Luiz Carlos Manuel Agostinho Maria Aparecida Maria da Penha Eu tenho a alegria De trazer aqui A Maria de Fátima A Maria Tamires A Maria Vieira Mário Tadeu Natalice Rita Schmidt Rogério Gomes Terço Crispim Alda Gleice Sely Carvalho José Bernardino Sônia Maria E eu gostaria que Nessa madrugada Mais gente chegasse Zero Ferradura 11 42 00 8080 Pega esse telefone Liga pra mim Agora Ninguém vai atender você Mas ao longo do dia Minha equipe vai entrar em contato Com você E é uma equipe linda Que trabalha comigo E essa equipe vai pegando Todos os números Que foram registrados Na madrugada O seu número Zero Zero Operadora 11 4200 8080 E eu quero também dizer que Temos aqui a chave Pix 11 970610457 Se você pegar o telefone Agora Você pode se tornar Benfeitor Espiritualmente Já se tornar Benfeitor E se você sentir no coração Desejo de agora Fazer sua doação Basta você acessar agora Essa chave Pix É um telefone celular E a partir daí Você se torna Benfeitor Dessa obra Minha gente Quando eu digo assim Venha se tornar Um benfeitor É porque eu preciso Da sua ajuda Pra levar adiante Essa missão Eu preciso de você Da sua mão estendida Zero Operadora 11 4200 8080 Ao longo desse mês De dezembro Muita gente Vai entrando Em contato Conosco Vai pedindo Um Natal Santo Que esse Natal Santo Venha sobre você Venha a sua casa Que esse Natal Santo Retome Aquele ânimo Aquela coragem Que você precisa Pra enfrentar Cada diversidade Cada momento difícil Eu estou ao seu lado Eu sou sua companhia Eu te ajudo A ser mais de Deus Mas eu digo Uma coisa pra você Hoje Eu preciso Que você se torne Benfeitor Mesmo que seja Com um pouquinho Ou então Você diz Eu não posso ajudar Mas eu vou fazer agora Uma doação Faço uma doação Nesse número fixe 011 970610457 Eu só tenho condições De levar adiante Esse programa Nas madrugadas Se você me ajudar Eu preciso de você Como benfeitor Me ajuda Eu preciso de você Eu não quero nada Pra mim Nada 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 Vem comigo Vamos lá Canta Canta Igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova canção Que recebe do Espírito Uma nova unção Eu quero salve o povo Vai Canta Uma nova unção Uma nova canção E recebeu Uma nova canção